Música de Abertura A animação aqui é uma segunda versão Que é a animação de Pad.ifp, eu já postei um aí Que eu coloquei como V1 Essa daqui eu vou colocar como V2 Onde vai mudar aí A pose I do CJ Como vocês estão vendo aí Para você adicionar no Pack Ninja lá, que eu já postei no blog Animações, a primeira Instalação lá De Pack Ninja, Shinobi Então vocês podem também Instalar esse aqui Que é um arquivo Pad.ifp Só um arquivo que você substitui lá Apenas um E ele fica com essa pose que vocês estão vendo aí Com a mão esquerda na cintura Apoiada, como se estivesse dentro do bolso Dependendo de cada Personagem aí, de skin seletor Ele vai estar de uma forma E o modo de combate Também modifica aí Também, ó O modo de combate é igual ao do anterior Que eu havia postado Só muda só a pose da mão mesmo Mas o modo de combate é o mesmo A estilo Naruto Ele dá um soco Depois ele dá uma espécie de Tetetorgen aí Um golpe, um gancho De Mortal Kombat Alguma coisa assim E Finaliza com a giratória Já vem com essa animação também De jogar ele longe Pula pra trás também Se estiverem usando o controle aí O controle De Play 2 aí Como eu fiz o tutorial aí Vocês podem estar fazendo Muito mais facilmente aí Uns combos também Uns combos ninja Ele me dá chutes Com triângulo e bolinha Você inventa aí uns combos bacana Aí, ó Vários golpes Vários socos em seguida Também bacana O que mais muda mesmo De um pra outro Da versão 1 pro versão 2 É a pose dele É que ele fica com a mão na cintura agora Mas os golpes ninja Só não fecham em meu outfit Dá um soco, um soco e uma giratória É isso que muda mesmo É isso que muda mesmo A rasteira, a rasteira, deixa eu tentar Não puxa a sua sorte, sonho Oh, que maluco Ele dá aquela rasteira pra frente também Deixa eu ver Eu estava na trumpeta昨 noite, sonho Então não comece Oh, que maluco Oh, que maluco Oh, que maluco Oh, que maluco Eu acho que esse daqui já não dá a rasteira Porque ele está vindo correndo Oh, que maluco Ele já está vindo correndo Então a rasteira que dá é só na versão 1 V1 V2 ele não dá rasteira Porque senão ele já vinha dando a rasteirinha lá Pra poder vir mais rápido Mas está bacana também Quem quiser é só baixar aí no bloco Vem zoar É, fica com a pose aí Mesmo se tiver com a arma na mão Ele continua com a pose aí Bacana Se não me engano é até a pose dele de pain As armas continuam com os mesmos combos Do pack que eu havia demonstrado I'm a well dressed maniac Ful O que é isso aí Ok Então, fui Disrespect my clothes, ful I ain't just a bitch You can slap about What are you, retarded? I'm a well dressed maniac, ful It's going to a good cause Me